E em conversas com jornalistas, também no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff disse estar confiante em uma vitória na Câmara contra o pedido de abertura de processo de impeachment. Dilma Rousseff afirmou ainda que se ganhar a votação neste domingo, vai fazer uma proposta de pacto nacional. Segundo a presidenta, não se pode ter nem vencidos, nem vencedores. Dilma Rousseff também citou falhas no rito de impeachment em relação ao direito de defesa.